O que me toca nela é tudo, assim, porque ao mesmo tempo ela sou eu, fora a história trágica dela, graças a Deus que eu não tenho, mas ela sou eu, essa mulher que vai atrás do que ela quer, que ela acredita que a esperança é uma semente que se você plantar e você regar, você vai ter os frutos, que também dá paciência, ela não quer nada pra hoje, ela sabe que as coisas tem o tempo de ser e é muito eu também, então isso é falar na justiça, que ela batalha, ela quer a justiça pra ela e pros seus e também na construção de um mundo melhor, que é tudo o que a gente quer também, pra gente e pros outros. A Aline é uma mulher honesta, ela é reta, ela não vai por caminhos errados pra conseguir o que ela quer, porque ela só tem uma certeza, o bem, fazer o bem e de tratar os outros e de conseguir aquilo que ela quer através da verdade, que é a verdade dela, que é a justiça. Então, ela perdeu o marido de uma forma muito violenta, por conta de uma ideia que fazem de que as terras não seriam dela e o marido dela foi morto. Então, assim, não tem como a mulher que passa por isso não lutar pelo contrário. Então, a Aline é essa mulher, ela luta pelo que é certo. Fui pro Mato Grosso e a gente ficou imersa, a gente não teve contato, vamos dizer assim, um laboratório com pessoas. Na verdade, o que me trouxe de construção pra Aline foi o momento que eu pisei na fazenda, que tudo que Valci escreveu fez sentido, o texto fez sentido. Então, eu também não me inspirei em ninguém, eu não busquei uma inspiração fora pra que eu não, vamos dizer, tivesse uma influência de alguma coisa, sabe? A Aline foi muito construída a partir do que eu entendi dela e o que o texto me deu. A Aline, ela é uma mulher muito verdadeira, ela não mente o que ela sente. O Daniel é o amor dela, então é o cara que ela é realmente apaixonada, é o amor do coração. O Caio, o personagem do Cauã, é aquela coisa que você não explica, é aquela tensão, sabe? Que você, que acontece com todo mundo, de você ter uma pessoa que você, às vezes, nem, não dá nada por ela, mas você sente alguma coisa que você não sabe explicar. Essa é a relação que a Aline tem com o Caio. E o Jonatas é aquele cara parceiro, amigo, primo do marido dela, que tá ali dando aquele apoio, aquele suporte num momento difícil e que ensina ela a lidar com a Terra. Então, eu digo que esse é um amor racional, sabe? É o fraterno, é aquele que ela pode contar com tudo. E o meu grande desafio nesse trabalho é justamente separar e mostrar como ela lida com esses três, vamos dizer assim, amores. Não necessariamente são três amores românticos, mas que... Mas mostrar essa diferença, porque a Aline é muito verdadeira. E ela, com cada um, ela tem a sua verdade. Eu nunca penso sobre demora, porque eu acredito que as coisas, elas têm o tempo de acontecer. E eu trabalhei duro esses anos todos, pra que um dia alguma coisa acontecesse no sentido de reconhecimento. E não que os meus outros trabalhos não tenham sido reconhecidos. Eu sou muito grata e, graças a Deus, estou aqui hoje por conta dos meus trabalhos. Então, o filme que passa é de realização, de celebração, de certeza que todo o caminho que eu percorri foi um caminho de muita batalha, conquista e sucesso.